Essa angústia que as pessoas sentem de não entender o momento, ela pode ser suprida com a presença de Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você, pô, tô desesperado, busca o Senhor, que até a paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como é que estou de pé, como eles conseguiram. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito como tudo.